Fala Prados, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar dela, a arma mítica Flagela do Rei da Tempestade, que é a AR mítica. Ela é uma arma fantástica e eu vou dar uma pautinha dela pra vocês. Atirar um inimigo, aplica uma carga, acumula até 5 cargas ou alterna os alvos, detona as cargas, né? Alternar os alvos, detona as cargas. Vai causar 100% de dano de arma ao alvo e aos inimigos próximos. Cada carga aumenta o raio até o máximo de 0,75 quadrado. Ou seja, se você juntar 5 cargas, serão 3,75 quadrados. Eu coloquei a minha full crítico, ou seja, 1 dano crítico, 2 danos críticos, 1 crítico, o elemento eu deixei físico e 1 dano. Vocês vão ver que ela é muito forte e vale a pena usar ela sim. Nos heróis, vamos dar uma olhadinha. Eu peguei o meu querido soldado, fui até pro lugar errado ali e batatei. O nosso marreta, beleza? Coloquei o azarão pra dar uma curinha a mais, mas isso aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem, né? O que vocês se sentirem bem em colocar. Podem colocar também a combinação aqui do recordeiro e viver, que vai ficar forte também. Porém, eu quis usar uma outra hoje. Coloquei armário e carregado, notícias bravas, o dano de assalto, sobrevivente pra dar uma curinha a mais e o disparada, beleza? Vamos entrar ali na missão. A minha build de soldado é a mesma, basicamente, sempre eu mudo uma coisinha ou outra. Por isso, eu acho que não preciso, né, enrolar vocês com mais tempo explicando ela. Então, bora entrar lá dentro da missão. E lá dentro eu vou mostrar pra vocês o dano dessa arma, como é fantástico. Enquanto carrega o rei da tempestade, dê o seu apoio ao criador. E se inscreva no canal, você estará ajudando muito e não lhe custa nada. Já dentro da missão, temos aqui um agrupamento. Vamos estar testando a arma nele, né? Vamos ver se, de fato, a arma está boa. Você pode ver que tá pegando uns 100Ks, quando não pega um crítico alto. Uai, o agrupamento bugou? Ih, rapaz. Achei que minha internet tinha caído. Vamos lá. Vamos nos tampar dos lasers, porque os lasers, obviamente, vão nos matar, né? Mas vamos matar ele ali pra vocês verem, ó. Olha o dano. O dano chega a pegar... Cara, eu cheguei a pegar um dano bem alto ontem, quando eu fiz o review, né? Tive que retirar ele do ar. Pode ver que chega a pegar 140, 150K. 120K. 110. O problema é que elas têm sempre Krita, né? Mas vocês podem ver que o Clean Wave é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Dá aquela esfriada, né, minha querida? Olha aí pra você ver. O Clean Wave é muito bom, cara. Só que quando não Krita, ela dá pouco dano. Ah, 130K. Beleza, agrupamento feito. Vocês podem ver que com uma facilidade muito grande. Pra nossa sorte, já tem um Smasher aqui, ó. Vamos bater a cura, né? Não queremos morrer pra ele. O que que acontece? O review vai ficar bem curtinho, que o Smasher já tá aqui. Mas vamos logo testar nele, beleza? Vamos lá, Smasher. Eita, rapaz, passa direto. Vamos pegar na cabeça, né? Senão não vai dar tanto dano igual a gente quer. Vocês podem ver que o Smasher morre bem rápido. Ele é um Smasher do 140, cara. E ele foi basicamente dissolvido. Tem mais um mobzinho ali? Tem, mas é pequeno. Então, o que eu aconselho pra vocês? É uma AR muito boa, tá? Muito boa mesmo. Ela pega ali os seus 150K com mais facilidade do que as outras. Olha lá, 117, 120. Isso, com a build que eu estou utilizando, quanto mais tiro, mais dano. Então, o dano vai ser progressivo. Ou seja, quanto mais você atira, vai acumulando, mais dano vai dando, beleza? Então, eu aconselho muito pra essa arma. Ela é muito, muito boa, tá? Eu vou estar utilizando ela muito. O único problema é essas balas de energia. Por que o problema, eu digo, que é as balas de energia? Porque elas estão relativamente caras agora no Fortnite Salve o Mundo. Porém, eu não vou entrar em muito detalhe, porque esse não é o tema do vídeo. O vídeo vai ficar muito curto, tá? Mas é pra vocês verem, né? Se a arma era boa ou não. Vocês podem ver que quando muda o alvo, ela estoura e dá o dano em área. E esse dano em área é muito forte, tá? É muito forte. Porque ele, mano, ele é muito bom. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não vou ficar enrolando pra fazer o vídeo. Um forte abraço pra todos vocês. Se puder dar o apoio e o like aí, mano. Tamo junto demais pra pegar aqui e ferrar já. Morreu, ó. Tá vendo aqui, beleza? Só trocar o alvo, nem atirei e morreu. Nem sabia que podia. Achei que era só atirando. Mas não, aparentemente não. Então, deixa o likezão. Deixa o inscrito aí. E vamos trazer todos os reviews das armas míticas, né? Obviamente, com o passar do tempo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Obrigado.